Pena sofrer Medor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca mais ver, nunca vai dar O coração tem que acordar Tua beleza, o avião Demais pra um pobre coração Passar pra te ver, passar Só pra me maltratar Deixa viver na solidão Deixa viver na solidão Deixa viver na solidão Deixa viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Deixa saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca mais é, nunca vai dar O sonho é tão bem que acordar Tua beleza é um avião De mais pro pobre coração Me passa pra te ver passar Se não quer me maltratar Deixa viver na solidão 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 Muito obrigada.